Olá, eu sou Milho Wonka, Milho e Mili Milho Wonka Hoje com histórias sobrenaturais dos inscritos Aquele momento que você se assustou e nem era você no espelho Quem usa o vídeo? Milho, 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 Milho Antes de começar, já sabe, já me siga em todas as redes sociais É tudo Milho Wonka, tem ainda meu outro canal no Youtube que é o FreakTV Siga também a produção no Instagram Verifica se as notificações estão ativas Isso se é se você continua inscrito no canal Tem que verificar tudo isso, aí você coloca lá todas as notificações Que aí quando a gente postar novos vídeos o Youtube te avisa Tem vídeo de notícias bizarras, tem comentários E tem também nossos daily vlogs, principalmente agora Recentemente a gente fez uma viagem E estamos postando aí os vídeos de uma viagem internacional pro Peru Vamos aos relatos do último vídeo, né? Os comentários foram colhidos no último vídeo do mesmo tema Que é sobrenatural, né? Histórias assustadoras dos inscritos A primeira é essa aqui Olá Milho Minimi Produção, essa história aconteceu com a minha avó Era madrugada, quando ela acorda e olha para a janela que ficava na frente da cama dela E vê um homem todo torto dançando Assustada, ela tentou acordar meu avô que tem um sono bem pesado Enquanto tenta chamá-lo, ela sente algo no meio da cama empurrando os dois para o chão Quase que ela cai da cama Ela deu um grito que assustou meu tio, que na época morava com eles Ele veio correndo para fazer uma oração para expulsar os espíritos Mas quando ele chega no quarto, a entidade jogou ele contra a parede Parece coisa do filme de invocação no mal É, minha mãe quem conseguiu expulsar a entidade Mas até hoje a minha avó vê e sente espíritos naquela casa Mas a pergunta que fica é, por que até hoje eles ainda moram nessa casa com espírito? Uma boa pergunta Mais uma história dos inscritos aqui Olá Milho Minimi Produção Meu pai conta uma história que aconteceu com seus irmãos na cidade de Mombassa Interior do Ceará Nas décadas de 70 e 80 Era comum saírem para caçar preá, tatu, gato selvagem Esses tipos de animais para comer Eles iam sempre de dia e levavam os cachorros para farejarem as presas Naquela região existe uma lenda sobre uma criatura que protegeria o local Chamado de Pai da Mata Era descrito como um homem velho, baixo, negro, que fumava um cachimbo Diz a lenda que só caça de noite quem levar um presente para ele Certa vez, meus tios foram numa noite de lua cheia para aproveitar a claridade do luar Haja vista naquela época, não tinham sequer lanternas Foram advertidos por um conhecido a levar alguma coisa para o tal guardião As pessoas levavam cachaça, fumo, rapadura, essas coisas Mas não obedeceram, foram sem nada Milho do céu Quando estavam no meio da mata Os cachorros começaram a latir, grunhir e se contorceram como se alguém estivesse batendo neles Ouviram estalos de chicote, mas não viram ninguém Saíram correndo da mata sem conseguir caçar nada E nunca mais foram caçar de noite Tem cara de miséria, não quiseram levar presente, aí o bicho pega É, se tivesse levado qualquer coisa que fosse, o pessoal avisa Quando o pessoal avisa, alguma coisa aconteceu lá Principalmente essa história bizarra Todo mundo fala, tem uma criatura ali que não sei o que Alguma coisa tem lá Por mais que não seja uma criatura, sei lá, espiritual, não sei Alguma coisa bizarra está lá e as pessoas sabem que está Milho me nota Isso aconteceu ano passado Minha tia avó tinha morrido há mais ou menos duas ou três semanas A minha mãe estava super abalada, mas estava levando Eu não conseguia sentir que ela estava morta De alguma forma, parecia que a alma dela estava muito presente Era um sábado e eu estava indo para o meu curso de inglês de manhã no ônibus Morta de sono Meu cabelo é bem cacheado E nesse dia eu tinha acabado de finalizar Enfim, uma mulher se aproximou de mim E disse que meu cabelo era muito bonito Que disse para Deus me acompanhar Quando eu virei para olhar Era minha tia avó Milho do céu Juro que me arrepiei inteira A mulher me deu um sorriso e desceu para a parada Nunca mais a vi Mas se não for minha tia, era uma mulher idêntica a ela Mais um caso de parente que voltou para falar com quem está vivo Eu já falei sobre isso aqui Não voltem se você me conhece Mais uma história Olá, milho e mini milho produção Sou seguidor de vocês desde 2016, amo vocês Enfim, minha história é um tanto quanto bizarra e confusa Até porque ela parece ter acontecido Mas quando meu consciente pensa sobre Parece que minha experiência foi uma visão Um flash, sei lá E na vez que eu sou clínico Eu falo isso Em uma certa noite eu estava posando na casa de um amigo Após uma longa noite de contos de terror com meu amigo E até então tudo normal Até que eu acordo Sem saber o porquê E por algum instinto eu olho a janela E me deparo com um urso Um urso muito grande Muito grande mesmo Estilo Snorlax Pokémon, sei lá Era enorme E esse monstro pulava em cima da casa E por algum motivo ele era leve No mundo espiritual dele Seus pulos altos em cima das casas Faziam barulho alto De ripas velhas quebrando Mas no meu mundo Ninguém percebia aquele som estrondoso É lá, fodei Não fala Não fala isso Não sabe Vamos ver a história E ele pulava de casa em casa E foi ficando pequeno Devido a distância até não se ver Detalhes Ele era uma mistura de pelos reais Com uma mistura de pelúcia E seguia sempre a lua Parece mentira Bizarra ou até zoeira Mas eu sei o que vi E não estou louco Olha É um dos relatos mais diferentes É só que faltava agora falar do Pokémon assustador Olá milho mini milho produção A história que iria contar não é minha E sim do meu primo Enfim, ele morava em um sítio na época do acontecido E no dia que aconteceu Ele estava voltando do trabalho Ele trabalhava de tarde E largava umas 22 horas E como morava longe do trabalho Demorava uma hora para chegar em casa Quando ele estava passando a pé Por uma casa abandonada Que era na esquina da sua Ele ouviu um choro de criança Vindo da direção de casa Ih, agora arrepiou tudo de quem está assistindo Lembrando que isso era umas 23 horas Quando ele olhou para casa Ele viu uma mulher com uma faca na mão Que estava cortando o pescoço de uma cabra Ele disse que saiu correndo para casa E ficou cagado de medo A explicação para o som do choro de criança É que Dizem que quando uma cabra está gritando Parece choro de criança Mas mesmo assim que fosse a cabra Quem é essa mulher? Por que ela estava cortando a coitada da cabra? E ela realmente estava ali? Em carne e osso? Ou era só o espírito dela? Talvez nunca saberíamos E talvez seja até melhor assim mesmo Mais uma história Essa história que eu vou contar E não é minha É da minha avó Minha família é toda de cabo verde E lá Superstição É coisa que não falta Ele é composto por 10 ilhas E todas elas têm superstições diferentes O país é rodeado de bruxas E espiritismo E muitas coisas inexplicáveis acontecem lá A ilha da minha avó é Santiago E isso que ela me contou Aconteceu quando ela tinha uns 40 anos Ela agora tem 88 Já faz 84 anos É igual Titanic isso aí Na ilha dela Tinha e tem essa regra De que A meia noite Todas as janelas e portas Devem estar trancadas E que se alguém bater na sua porta Depois dessa hora Não é pra você abrir Até por uma questão de segurança mesmo Vamos combinar Exatamente o que eu pensei E essa regra permanece faz muitas décadas Muita gente Que realmente precisou de ajuda Tarde da noite Acabou sendo prejudicada Por causa desse negócio Mas as pessoas Não vão abrir de jeito nenhum Minha avó me contou Que um dia Estava quase batendo meia noite E os vizinhos dela Tal como ela e meu avô Já estavam trancando E se preparando Para ir dormir Quando ela foi trancar Uma das janelas Ela viu que na casa Do vizinho do lado O primo do vizinho Estava batendo na porta Nota As casas lá Não são muito afastadas Uma da outra Elas devem ter uns 3 metros De distância entre elas Então São praticamente grudadas E quando as luzes Estão acesas de noite Dá pra ver Tudo que está acontecendo Nas casas do lado Minha avó Chamou meu avô Para ir ver E ele foi Eles viram O vizinho Indo olhar a porta Ele não abriu E pelo que parecia Ele estava mandando O primo embora Claro Chega a visita sem avisar Ainda mais nessa hora Meu que o que Depois ele sai da porta E vai na direção Da escada Para poder subir Mas o primo dele Dá a volta na casa E bate na janela Que ficava do lado Da escada Que é para o vizinho Poder ver ele Ou seja O cara queria entrar mesmo O vizinho Ficava falando alto E mandando o primo embora Mas como o primo não ia Ao invés de deixar Ele entrar O vizinho saiu da casa E foi encontrar o primo Do lado de fora Depois disso Os dois foram andando Ninguém sabe para onde Nos próximos dias Ninguém sabia do vizinho E depois que meus avós Contaram o que tinha acontecido Todo mundo foi tirar satisfação Com o primo do vizinho Acontece que o primo do vizinho Falou Que ele não tinha saído De casa Naquela noite E que a mulher E os filhos dele Confirmaram Semanas se passaram O vizinho continuava desaparecido E a mulher dele Tinha entrado em depressão Uma noite Minha avó Estava voltando para casa Depois de fazer umas compras E ao longe Ela reconheceu As costas do vizinho Desaparecido Ela correu indo Até ele Chamando o nome dele E ele não respondia Quando finalmente Alcançou ele Ela pegou No ombro dele E perguntou Aonde ele tinha ido E que a sua mulher Estava procurando por ele Mas ele Ignorou ela E continuou andando Ela pegou um pouco De avanço dele E então virou para trás Para poder falar com ele E ela falou Que notou Que o maluco Estava levitando Porque ele não tinha Nada dos joelhos Para baixo E que os olhos Dele não tinham Cor nenhuma O doido Só falou Dá meia volta Vá embora E não fala A ninguém Que você me viu Minha avó Fez assim E voltou para casa Nunca mais Se ouviu falar Desse cara O mesmo aconteceu Com uma amiga Da minha avó Uns 3 anos depois Eu não sei Que essas pessoas Continuam morando Nessa vila Já não viu Que não dá certo Os vizinhos Tinham contado Que a mulher Tinha deixado Alguém entrar Na casa de noite Desconfiaram Que era amante E depois disso Todos da casa Dela sumiram Exceto o marido Dela Que tinha visitado A família Em outra ilha A minha avó Encontrou ela Na estrada O mesmo de antes Aconteceu Mas ao invés De manter segredo Ela contou Para o meu avô Para seus filhos Incluindo a minha mãe E para o vizinho O que tinha acontecido 3 dias depois A mulher foi encontrada Esmagada Nas rochas Da praia Até hoje A ilha Usa essa E muitas outras Histórias Como exemplo Para incentivar As pessoas A não abrir a porta Para ninguém Depois que bate Meia noite Eu acho Que com essa Dá pra encerrar E olha Depois desse vídeo Não abre a porta Para ninguém Depois da meia noite É melhor não Deixa o seu like Espero que você tenha gostado Desse vídeo Deixa aqui nos comentários Também a sua história Sobrenatural Ou aquela que você conhece Que aconteceu com alguém Que você conhece Até o próximo vídeo E tchau